E aí meu povo suave com vocês, hoje eu tô trazendo pra vocês mano mais um tutorial beleza com o pedido de vocês aqui um tutorial de Cartoon Dogas né mano, vou tá trazendo um tutorial aqui E a Cartoon, eu sei usar a Cartoon né mano, é Cartoon Kid beleza, então mano eu espero que esse vídeo aqui bata muito like beleza, isso depende de vocês, então eu espero que eu ajude vocês, tentem aí fazer a Cartoon de vocês beleza, então tamo junto, primeiramente vocês vão aqui mano, vocês vão aqui em traço preditivo Estou deixando 3 mesmo ó, você clica aqui ó, você clica a minha aqui ó, aí você vai pegar seu lápis mano, no caso eu vou usar esse aqui ó, dá um preto aqui O que vocês vão fazer, vocês vão fazer, puxar assim mano ó, vai puxar um traço assim ó, beleza, você vai fazer uma orelha aqui mano Vou fazer uma orelha melhor aqui Eu tô fazendo essa orelha assim mano, porque eu vou tá colocando um brinco aqui nela Beleza Você vai tá fazendo aqui, essa parte aqui da orelha Feito isso mano Você já fez a sua orelha aí ó Simplesinha mas Dá pro gasto, o que vocês vão fazer agora Vocês vão fazer o cabelo É bem simples fazer o cabelo, beleza Basta você ter uma criatividade aí Você vai conseguir fazer vários tipos de Cartoon Drogas foda, beleza Basta foda, FERA Puta Puha Puta 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 Pode respeitar que se for preciso Não vai ficar até 2020 Não, 2020 tá perto Não vai ficar até 2050 Então quando eu falar nova geração Você já sabe o que responder É a nova geração Muito bem mano Como vocês podem ver Já tá um formato bom na cabeça Vocês vão puxar um pouquinho aqui pro pescoço Muito bem mano Tá aí ó Pescoço e cabeça feita da sua cartão Bom mano O tutorial de hoje é só o rosto beleza É só o rosto Então pro corpo né mano Eu trago o próximo vídeo Vai ser o corpo Podem deixar Então pra vocês fazerem o olho dele aí Vocês vão tá puxando aqui ó Bom tipo Já sei Eu vou dar uma renovada aqui Vocês vão fazer um tracinho bem aqui mano Vai tá fazendo um olhinho assim ó Aí vocês vão pegar a borracha Fazer esse efeito aqui ó Beleza Tá aí mano Ficou show Puxar o nariz aqui beleza Como vocês podem ver mano Tá aí Puxar o nariz aqui ó Tá feito Vocês fazem a sobrancelha desse olho aqui mano Tá aí mano Como vocês podem ver ficou cheio de bola Beleza Então vamos fazer aquele mesmo processo Pra fazer o outro olho Bem fácil Deixa eu ver se tá no bom lugar esse aqui Fazer mais embaixo Assim mano Vocês podem ver Tá feito aí ó E é isso aí mano Falta agora só a boca Vamos tá puxando o tracinho assim ó Faz esse bagulho bem aqui ó Fazer o dente Bom galera o tutorial foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem o tutorial do corpo É só deixarem o like aí E espero que esse tutorial faça mais sucesso E o tutorial de pintura É o Foi o vídeo anterior Beleza Então passem lá Se vocês quiserem aprender a pintar o rosto E é nóis mano Tamo junto Até o próximo tutorial Ou até o Outro próximo vídeo Beleza Falou